Música Atirei em pedra, joga em lã Até me virem trespassar de dor Gritem que eu traí, que fui culpado Que sou réu de ter matado mais um grande amor Eu mesmo sangrando amor desfeito Hei de arrancar dentro do peito As obras rosas da separação Como que a tapeta acaminhada Dessa nova grande armada do meu coração Vai triste mulher Traje cá mulher Sai do meu caminho Deixa-me sozinho Eu já não te quero mais Deixa-me sofrer em paz Vejo outra mulher Surge outra bruma Enquanto a noite se desfaz Eu já não te quero mais Sl Revista Eletrônica Novidades do mundo da música E muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música Registre seus melhores momentos em DVD A Job Produções 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 Programas Slippers Alterna TV Show Total Souza Lima Na TV E Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo Para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais E empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Vem estudar com quem entende de música Souza Lima A sua escola de música Cursos livres Popular erudito Curso teórico Curso de áudio Produção musical SL Kids E Faculdade Souza Lima e Berk O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação Salas para estudo e auditório Oferece aulas teóricas Prática de bandas Coral Música de câmara Orquestras de violão e guitarra Workshops Seminários Shows Concursos e muito mais Agora com 3 unidades Jardins Alphaville E Moema Acesse o site www.sousalima.com.br